Hum, é o sonho de muita gente que é ator, cantor, apresentador, estar um dia, tá de cara pro Plim Plim, pra TV Globo, pra todo o país. Pois é, mas a história não foi muito boa com alguns famosos. Confira nesse vídeo 10 famosos atores e atrizes que já trabalharam na Globo, mas foram banidos do Plim Plim. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos conferir quem foram esses atores que foram banidos na Globo? Mas curte, comenta, compartilha, mas é o seu recado. Flog social, você gostaria de trabalhar na Globo? Bom, o Alexandre Frota trabalhou. Ele estreou na novela Livres pra Voar em 1984, fez Rock Santeiro, Sassaricando, Top Model, Perigosas Peruas. Mas, em 1999, ele fez malhação. Foi o Robson e foi seu último trabalho no Plim Plim. Ele se desentendeu com a emissora e parece que não vai voltar mais por lá. Apesar de ele hoje ser deputado, ele fez muitas críticas ao Plim Plim e não é bem visto por boa parte do elenco e também por vários diretores da casa. Sucesso pra ele. A lista segue e a gente traz ninguém menos que Carolina Ferraz, uma linda apresentadora e atriz. Ela estreou na TV em 1987 como apresentadora da Manchete, programa Choque. Depois fez o programa de domingo, estreou. Sua primeira novela foi Pantanal, em 1990. Foi pra Globo em 1992. Só durou um ano. No Fantástico como apresentadora. Depois foi fazer novela, O Mapa da Mina, Tropicaliente, Puro Amor, Pecado Capital. Fez muita novela legal, mas acabou sendo cortada do elenco em 2016. Fez duras críticas à Globo e disse que não faz mais novela. Será? Na Globo acho difícil. A lista tem também ninguém menos que o rapaz que mais pousou na G Magazine do Brasil, o Davi Cardoso Júnior. Sua única novela na Globo foi em 1998, uma novela Zaza com Fernanda Multinegro e Neila Torraca. Pois é, o filho do rei da pornochanchada no país, diz que não quis mais continuar na Globo, aparentemente foi convidado para um teste de sofá. Na época, a imprensa brasileira comentou que um grande diretor da Globo teria o convidado para esse teste. Ele falou mal da Globo, hoje se dedica a ser cantor gospel e dá palestras para concurseiros. Tem mais, a lista segue mais uma vez para uma linda mulher. Ela é que estreou na TV brasileira em 1979 em Dinheiro Vivo, da TV Tupi. Na Globo, estreou em Três Marias, 1980 dando vida à Maria da Glória. Depois de um tempo, ela foi para a manchete, retornou à Globo, fez Guerra dos Sexos, fez Sassaricando, fez O Salvador da Pátria com O Lima do Arte, uma novela inesquecível. Brilhou em felicidade, mas seu último trabalho foi Liberdade e Liberdade em 2016. E aí, foi desligada da empresa, teve aquele buchicho na imprensa e acho meio improvável que ela retorne ao Plim Plim. Vamos lá, dessa vez a gente traz um super galã da Globo, Marco Pigossi. Ele que não é mais da Globo, ele que hoje está na Netflix, estreou na Globo num grande sucesso, Um Só Coração de 2004. Depois fez muita coisa, Eterna Magia, Queridos Amigos, Caras e Bocas, Tititi, Fina Estampa, Gabriela, muita coisa. Seu último trabalho na Globo foi onde nascem os fortes em 2018. Depois, já na Netflix, passou a tecer críticas para as novelas da Globo, para a TV Globo e muitos diretores dizem que acham bem difícil, bem improvável que ele retorne ao Plim Plim. Será? Não será? Se alguém foi a cara da TV brasileira nas décadas de 1970 e 80, foi Maria Zilda Bedlin. Ela que estreou na Globo em 1974, em Fogo sobre a Terra. Depois fez Escalada, fez Plantão Policial, Água Viva, Coração Alado, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Selva de Pedra, Vamp, Top Model, muita novela de sucesso. Mas em 2016, seu último trabalho foi Eta Mundo Bom. De lá pra cá, ela passou a tecer alguns comentários negativos sobre os colegas de trabalho da emissora e também sobre seus rendimentos no Plim Plim. Muita gente na Globo passou a não gostar mais da presença da Maria Zilda. Será que ela volta? Vamos aguardar. Chegando mais um ator, um galã. Estreou na Globo em 1996, em Caça Talentos, o Mário Frias, que hoje é secretário da cultura do presidente Jair Bolsonaro. Na Globo, ele fez Meu Bem Querer, As Filhas, A Mãe, O Quinto dos Infernos, muita coisa legal. Foi pra Band, fez Flor e Bela, foi pra Record, fez Os Mutantes. Mas desde que se aliou ao presidente Jair Bolsonaro, passou a chamar a Globo de Globo Lixo e detonar o canal. Um ex-empresário dele passou até a repreendê-lo, dizer que ele não deveria cuspir no prato que comeu. Mesmo assim, o ator detesta a Globo. Pode ou não pode? Quem viveu os anos 80 e 90 sabe que Maurício Matar foi um dos maiores galãs daquela época. Ele estreou na Globo em 84, fez Vereda Tropical, fez o sucesso Rock Santeiro, Cambalacho, Bambolê, O Salvador da Pátria. Depois fez, entre outras coisas, A Viagem, A Padroeira, que fez muito sucesso. E em 2010 se desentendeu com diretores da emissora. Ele teria sido convidado pra ser o protagonista de uma novela das 9 horas, O Maior Horário da Globo. Ele foi cortado de última hora, não gostou, pediu pra sair do canal e até hoje, desde 2010, quando fez Na Forma da Lei, não volta mais ao Plim Plim. Vamos lá, vamos chegando a um ator que sempre foi roteirista, ator, comediante, humorista, o Pedro Cardoso. Muita gente não esquece dele como o Agostinho da Grande Família, afinal foram 14 anos. Mas ele estreou em Armação Ilimitada em 1985, fez TV Pirata, fez participação no Domingão do Faustão, Pátria Minha e muita coisa legal. Tentaram colocá-lo no Fantástico em 2014, mas não deu certo. Ele acabou desligado da emissora e até hoje fala mal, detona o Plim Plim e até alguns companheiros de trabalho. Muita gente diz que esse aí não volta mais a Globo. Pode ou não pode. Pra encerrar, a gente chega num símbolo sexual dos anos 80, Tássia Camargo. Ela que estreou na TV em 1981, Os Adolescentes, na Band, foi logo contratada pela Globo em 82 pra novela Elas por Elas. Fez Chico Anísio Show, Vídeo Show, Pampão Beijo Beijo, Rabo de Saia. Ela foi um sucesso em O Salvador da Pátria, Tieta e muita coisa legal. Pois é, o tempo passou e seu último trabalho foi tudo pela audiência do Multishow, Canal da Globo em 2016. Ela se mudou pra Portugal, passou a tecer críticas à Globo e acho muito difícil retornar ao Plim Plim. E aí, gostou dessa lista? Tá com saudade desses grandes atores? Você, gostaria de trabalhar na Globo sim ou não? Curte as músicas aqui do Bloco Social, primeiro link na descrição. Bloco Social, segue a gente nas redes sociais. Um beijão. Tchau, tchau.